E aí galera Estão servidos? Não é todo dia que dá pra Pra comer restaurante não, viu Mas a marmita tá boa, hein? Bem quentinha Às vezes um dia você come bem num lugar Outro dia você tem que dar uma economizada Tá caprichado Quem é da estrada sabe que isso aí não Não é vergonhoso não, viu Acontece Ah, eu gosto Você vai pagar lá Dezoito reais só pra comer a mesma comida que tá aqui Ou só pra sentar na mesa Às vezes dá, tudo bem, né Agora eu pago nove reais Na marmitinha aqui Vem aqui no meu caminhãozinho Air-condicionar, tranquilo Como aqui, tá bom Pra mim tá ótimo Vai sair Vai sair Tchau, tchau 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 Tchau